Vamos voltar ao local agora com o Águia. Ele chegou agora lá na bifurcação das BR-101 com 230. Mais uma vez, boa noite, Águia. Rota da Notícia, com Vinícius Henriquez. Verdade, Vinícius, boa noite pra você, boa noite a todos. Vejam que aquela carreta que está carregada com manilhas, foi ela que perdeu o controle, perdeu o freio e saiu batendo aí em oito automóveis e em duas motocicletas. Vejam que o trânsito ainda encontra-se engarrafado. Esses carros que estão aqui parados, que Ramon pode mostrar, também estão envolvidos no acidente. E outros carros mais em cima. Eu vou conversar aqui com Erlon Nogueira, da Polícia Rodoficária Federal, para que ele possa trazer mais informações. Foi assim que aconteceu aquela carreta? Causou o acidente? Boa noite. Isso, inicialmente chegamos aqui ao local, né, quando estávamos próximo fazendo uma ronda e nos deparamos com esse verdadeiro cenário de guerra, né. Segundo informações aqui, a coleta inicial dos dados, a gente viu que a carreta na descida perdeu o controle, né. E provavelmente faltou o freio e saiu colidindo em vários veículos. Efeito dominó. Efeito dominó. E ao total aqui, nós temos oito veículos envolvidos e duas motocicletas. Vítimas? Vítimas foram socorridas, né, para o trauma. Até pela contagem inicial, são três vítimas. Estado das vítimas, algumas mais graves, outras mais leves. Obrigado, Suela. Bom trabalho. Pois é, Vinícius, eu vou tentar aqui mostrar alguns carros que se envolveram nesse acidente. E esse daqui também? Você também está envolvido? Você vinha dirigindo, era? Era, eu estava dirigindo o carro. Foi muito difícil para você. Foi muito difícil mesmo, mas livrar, quando eu vi o caminhão na traseira da gente, eu puxei o carro, saí puxando o carro para o lado de cá. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ter esse carro daqui, quando eu fui bater na lateral do menino, saí puxando com tudo, quase que eu capotava o carro. Foi um desespero. E a carreta ali está carregada com aquelas manilhas. Com aqueles blocos, alguns blocos. Graças a Deus que a senhora está bem. Com o livramento. Quantas pessoas vinham no seu carro? Minha igreja, um carro. Vinha, um filho meu e minha esposa. Graças a Deus também, né? E por sinal, eu conheço a sua esposa. Um abraço para ele. Estamos juntos. Vejam só, esse automóvel aqui, graças a Deus que as pessoas que estavam dentro dela não sofreram nada. Mas o impacto foi muito grande. Porque, na verdade, a carreta carregada com manilhas, ela vinha descendo aqui essa ladeira, como o Ramon pode mostrar. E ela perdeu o controle. Provavelmente, o feio faltou e ele saiu aí batendo nos carros. Olha só a situação aqui desse cano de escape, como é que ficou. É do caminhão isso aqui. Como vocês bem estão vendo. Ou seja, da carreta. Porque é uma carreta. Olha só, mais aqui à frente, a gente vai dar uma caminhada aqui, para mostrar a você que está em casa, que esse acidente foi de grande proporção. Mas, graças a Deus, não houve vítima fatal. Como eu falei agora com o Erlon, ele falou de que as pessoas que foram socorridas foram bem para o hospital de trauma. Cerca de três pessoas. Para um acidente grave como esse, Deus colocou as mãos e eu não tenho dúvidas. Vejam que a polícia rodoviária continua aqui no local. Olha só, esse automóvel também aqui, ele acabou se envolvendo. Como vocês bem podem ver, é um Onix. E aqui todo mundo já... Olha só, Ramon, mostra aqui, por favor. Olha só a lateral desse carro aqui, como é que ficou. E mais à frente, como o Erlon Nogueira, da polícia rodoviária, acabou de trazer as informações, de que alguns carros também estão ali na frente e parados, que estão envolvidos no automóvel. E aqui, Vinícius, como você disse, é um gargalho. A funila, como você bem já frisou, tanto hoje como em outros acidentes. Mais informações a respeito desse acidente aqui próximo ao Metropolitano, a gente traz dentro da nossa programação, em especial nesse sábado. Vinícius, volto com você. E eu não sou mandiná, mas a previsão é que isso vai se repetir, 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 repetir. Por quê? O afunilamento gera isso. Basta um dos veículos com algum problema mecânico, falta de freio, a frenagem não presta, motor. Aconteceu isso, já aconteceu. Vai acontecer de novo. Lamentável. Enquanto não resolver esse arco metropolitano, que vai desafogar esse trecho e as três lagoas, isso é uma probabilidade latente, infelizmente.